E já é uma grande tradição aqui em Guaxupé essa moto Romaria. E um veículo Volkswagen Polo que estava estacionado na rua Dom Hanufo em Guaxupé por causas ainda não definidas, acabou se incendiando por volta das 6h30 desta quinta-feira. A equipe de salvamento terrestre e combate a incêndios do 4º Pelotão de Bombeiros esteve no local e extinguiu as chamas que apenas atingiram a parte da frente do veículo. Felizmente apenas danos materiais e ninguém se feriu.